Olá, amiguinhos, náticos! Tudo bem com vocês? Mais uma culinada ali, né? E eu queria trazer várias receitinhas juninas pra vocês, tá? Comida típica de São João, mas não vai dar. Mas eu prometo a vocês que eu vou trazer algumas coisinhas, tá? Mesmo sem ser que o São João eu vou trazer, tá? Então, receitinha de hoje é esse delicioso bolo de amendoim que eu fiz, tá? Com uma cobertura de brigadeiro mole de amendoim pra vocês, todo de amendoim. Gente, o que é esse bolo? O que é esse bolo? Né? E eu joguei assim a cobertura por cima e ficou assim, desse jeito e eu vou pirraçando vocês, tá bom? E pra quem tava com saudade das minhas culinárias, tá aqui pra vocês o nosso maravilhoso bolo de amendoim, tá? E o passo a passo aí pra vocês. Então vamos lá aprender a fazer essa maravilha que é este bolo de amendoim. que é esse bolo de amendoim, tá? E aí? 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 E aí Here we go 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 Here we go